A conversa de redação tem a participação de Eduardo Costa, Lucas Ragazzi, Malco Camargos e Ricardo Kertzmann. A conversa de redação conta também com a sua participação, ouvinte Itatiaia. Por meio do WhatsApp do Jornalismo, 999967074. Tem também os nossos canais digitais, um deles o nosso canal no YouTube. Acesse o YouTube se você ainda não acompanhou o Jornal da Itatiaia. Entra agora, faça a sua inscrição, ative as notificações e dê a sua opinião também lá no nosso chat. Eduardo Costa, vice na chapa de Lula, Geraldo Alckmin, vai coordenar a transição de governo a partir de amanhã. A formalização do processo foi confirmada ontem pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Bom dia pra você, Edu. Bom feriado. Bom dia pra todo mundo, bom feriado. Nosso respeito aos que estão num plano melhor do que esse aqui, que não pode ter plano pior, não acredito. Não acredito mais em inferno, o inferno é aqui. Por essas e outras, dona Cátia, de transição e mobilizações. É que ontem, na edição noturna do Jornal da Itatiaia, eu disse que pra mim, aqueles dois minutos de discurso do presidente bastaram. Ele não cumprimentou o vencedor nas eleições de domingo, como a etiqueta manda, mas foi respeitoso, deixou claro que não incentiva manifestações que tenham o objetivo de impedir o ir e vir das pessoas. Tranquilizou a militância dizendo que vai continuar na política, que vai continuar com a direita, fazendo o papel de oposição que é legitimo, mas principalmente falou que respeita a Constituição e pra nossa tranquilidade, pra tranquilidade do mundo, avisou que a transição começa amanhã. Tá tudo dentro que prevê a boa prática de governo, minha cara, Cátia. Pois é, passado, dado mais esse passo, né, professor Malca Marcos, agora a gente fica de olho também na transição, como que ela vai se desenvolver, né? Bom dia pra você. Bom dia, Cátia, bom dia, amigos, bom dia, ouvintes. Ela se dá na letra da lei. Quem está chegando, nomeia alguns cargos, esses cargos vão demandar informações e o governo tem um prazo estipulado para dar este retorno. É com o acesso à informação e ao dia a dia do que será, que o governo atual é que se planeja um novo governo. E é interessante quem foi o escolhido do ponto de vista do atual presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Por que Geraldo Alckmin comandar esse processo de transição? O primeiro fator é pela experiência. Alckmin tem experiência no executivo. Alckmin é marcado pelo governo de São Paulo, de um governo que soube planejar, tanto que ficou tanto tempo comandando o principal estado deste país. Além da experiência, Alckmin tem outra característica importante, tem trânsito com grupos políticos diferentes. E neste momento, duas são as preocupações do governo que chega. Primeiro, então, conhecer a máquina e planejar o futuro. E o segundo, garantir a governabilidade, fazendo relações com o legislativo. Isso também Alckmin pode a contribuir. Ô, Ragazzi, o ex-governador Geraldo Alckmin, agora vice-presidente da República eleito, vai ser o principal nome aí nessa transição, na sua avaliação? Bom dia, Kátia, bom dia aos amigos, bom dia aos ouvintes. Vai ser o principal nome e achei uma escolha muito interessante, até por essas características que o Malgo já falou, mas também pelo perfil do Alckmin, de ser um político ali, habilidoso, que consegue conversar com todas as áreas, com todos os partidos, com o mercado, principalmente, consegue dar aquela tranquilidade, que não vai ter nenhuma aventura, vai ser uma coisa pacífica, tranquila. E também, principalmente, porque ele passa uma mensagem, o governo em transição, o governo que tomará posse no dia primeiro, passa uma mensagem de que não será radical, né? Essa é a principal mensagem da escolha do Alckmin. Porque você, existiu o temor ali de que quem comandasse a transição poderia ser um nome mais radical do PT. A Luiz de Mercadante, a própria Glaise Hoffman, presidente do PT Nacional. E isso ali já começaria com o pé esquerdo, essa transição, já colocaria aquele sinal... Literalmente. Literalmente. Colocaria aquele sinal ali de que os grandes nomes do PT tradicional, aqueles que se envolveram em polêmicas nos últimos governos, vão estar de volta, vão ter aquela coisa toda. E o Alckmin já tem aquele outro perfil de, calma, gente, vamos pacificar o país, vamos conversar direito, vamos formar esse governo e começar bem com todo mundo. Ricardo Kertzmann, olha que chique, eu estou falando seu sobrenome no ar pela primeira vez. Bom dia para você, e qual que é o seu olhar no arremate aqui desse primeiro tema para nós? Bom dia, Catita. Ah, obrigada, adoro a chamada de Catita. Bom dia, amigos ouvintes. O Edu, Lucas, hoje o programa não vai ser bom, não, sabe por quê? Porque para os nossos amigos ouvintes que não sabem, toda vez que a gente entra aqui para o Conversa de Redação, a Cátia e o Estaco estão saindo, e ela vira para a gente e fala assim, bom dia e boa conversa com esse vozeirão maravilhoso, hoje ela não falou, então não vai ser boa conversa. Não, boa conversa para nós, gente, se Deus quiser, vamos em frente, né? Cátia, que bom que começou essa transição, que bom que eles acertaram essas coisas todas, o país precisa disso, vamos torcer para que seja uma transição mais produtiva possível, a mais harmoniosa possível, que os dados sejam passados com consistência, com a devida seriedade, porque o governo que vem aí tem 215 milhões de pessoas para cuidar a partir de 1º de janeiro do ano que vem, é isso que importa para todo mundo. Tchau, tchau, tchau.